E aí, o que aconteceu aqui na Citroën Boulevard que tá cheio de papelzinho em cima dos carros? É isso aí, é uma festa. Nunca, jamais, em tempo algum, esteve tão fácil que você comprar um Citroën 0km. Que maravilha! E esse carro aqui é um carro que quando eu vejo na rua eu penso, como eu queria ter esse carro. Exatamente. Olha só, Giovanna, C4 hatch. Essa é uma versão exclusiva, automática, top de linha, faróis xenon direcional, rodas de liga leve, motor 2.0, 143 cavalos. Maravilha, hein? Um carro show de bola, 3 anos de garantia. E essa aqui é a única unidade que você me falou. Única unidade, eu tenho essa 1111, esse carro é de 71 mil reais por apenas 67 mil reais. Essa unidade na cor prata 1111, tá 0km. Esse aqui é o top de linha. Exatamente. Mas você tem versões a partir de quanto desse carro? GLX 1.6 Flex completo com ar, direção, vidro, trava, BS, airbag a partir de 53,900. E taxa zero, hein? E um carrão como esse, hein? Não dá pra perder. Vem aproveitar, taxa zero. É isso aí. Nossa, gente, isso aqui tá praticamente dado pra você. Marechal Florano Peixoto? 4043-311-2177. Citroën Boulevard? Venha.